É pelo amor e pela missão Porque o bem aqui pode custar caro Falsidade apertando sua mão É pelo amor e pela... Eu represento agora os orçelos do Takastá Parceiro, olha pro estilinho do PK Eu chego aqui, só chego pra improvisar Aí, tu se fudeu Olha o estilo do PK Olha o teu Ninguém reconheceu Meu managô de pop, na moral, ninguém reconheceu Parada muito séria, tipo sempre Sashiba Olha a cara do Amigos, é uma puta paraíba Aí, meu amor, eu rimo aqui no microfone Bota pro Nordeste que é mais fome do que a fome Aí, só eu do estilo do cara Olha seu estilo igual a água, eu estica rara Fuda mulher doido, vou falar pra tu Mandando meu freestyle e sale até uma vigozinha Aí, tu quer falar do meu estilo? Abre meu snap, mano Pinta papo de Manilo Por isso que eu como a mina Agora tô tenta com o Tuperraia ou a Magical Cristina Parceiro, rito, toma as vetas Quer a dieta, tem o seu neto, tem 30, Manilo de trajeto Me liga, parceiro, aqui eu vou além Você fala pra caralho, só que não come ninguém Improvisa muito sério, então passa o fax Tô comendo o teu irmão, mano dentro do meu taxi Sou Agustin Carrara Que hoje te bota na mala e dá dois tapas na tua cara Agustin não, mano Agustin não, mano, eu gasto no freestyle aqui de marola E Agustin, faz o pastel desse bem sola O papo é reto na disposição Não, mano, talvez tá passando lá no chão Aí, menor, tu parece até com o Fred Kruger A prima do cara não tá no táxi, porque ela prefere Uber Que o barulho é doido e eu vou te matar Mandando o meu freestyle chegando pra improvisar Mano, ela prefere o Uber Que o beijo do cara aparece até com aqueles barril do Metal Slugger Aí, meu mano, eu come hambúrguer Tu é o sol, tu é o pesadelo do Fred Kruger O Branson é o grande parceiro que eu saio em Lima Quando ela reclamava, quando entrava nessa prima O Bencentro é o parceiro, é o microfone O meu Bencentro é a metade e ela chamou meu nome Caralho, vem legal Precisa comer com o Bencentro porque ele não tem pau Seu barulho é natural Pegar, gastar no tanque, na batalha do real Pegar, pegou a mina, eu tô improvisando Com esse cabelo, parecia até lésbica se beijando Que uma mulher doido, vai falar pra tu Pegar o bug depois de hoje é que não dá pra tu E eu rimo desde cedo, a frase desse cara É quem tem dedo, não tem medo Aí, meu mano, eu vou além O cara tem dedo, tem beijo, por isso come ninguém Tipo assim, o parceiro no microfone A frase desse cara Quem tem shot, a bug não come Se liga, porque eu chego pra gastar Essa julinha tá chegando, só chego pra improvisar Você começou, pô Rapaziada Um dia você vai entender Sem mais delongas, barulho para Bandpon que pecou Ooooo Barulho para Chacau e Samuel Lima Ooooo Barulho para Chacau e Samuel Lima Ooooo Barulho Bandpon que pecou Ooooo Classificados para a próxima fase Sem dúvida Não necessariamente, se forem algumas pessoas gritando mais alto Mas pelo número de pessoas que gritam, tá ligado? Corretamente